E estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Mas claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um top final. E neste mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7000 BTU. Show de bola para você não passar mais calor, viu? Basta você continuar enviando sua foto criativa no WhatsApp 994-811419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de um ar-condicionado 7000 BTUs. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 40 minutinhos desse dia especial. Muitas fotos a gente tem visto aí nas nossas redes sociais, né? A pessoa que compartilha aí Facebook, WhatsApp, tem acompanhado aí muitos recadinhos carinhosos de pessoas que preparam toda aquela arte para poder desejar esse dia tão feliz para todas as mulheres. E a nossa equipe também, o nosso grupo de comunicação também fez uma muito especial. É uma rosa toda em papel jornal colorida nas cores da rosa. E diz aqui, ó, elas têm conteúdo e todo mundo sabe. Parabéns mulheres por serem fonte de inspiração de todos os dias. Ah, nós somos mesmo, viu? Que a gente não tá mais dentro de casa, só lá na beira do fogão. A gente tá participando ativamente da economia, da educação e da informação. E isso é importante porque a gente quebra aquela dureza da macharada e dá aquele equilíbrio emocional em todas as notícias. É isso que a gente faz todos os dias para você que tá aí do outro lado acompanhando uma mulher dando a notícia. A gente sabe que a notícia é séria, a gente sabe que a notícia é emocional e a gente sabe que a informação tem que chegar até você. Mas a forma como ela chega pode mudar, de acordo com quem tá dando essa notícia. E a gente sempre dá aquela quebradinha e mostra pra você a notícia. Tem o seu valor, tem a sua importância, mas dada de forma carinhosa. É isso que a gente faz todos os dias para as mulheres que são jornalistas. E isso a gente enfrenta todos os dias no supermercado, para as mulheres que estão lá no caixa, no nosso trabalho do dia a dia, nas empresas públicas, para as mulheres que estão lá sempre perfumadas e pintadas, levando cor na vida dos homens. É isso que a gente faz todos os dias, não só no Dia Internacional da Mulher. 11 horas e 42 minutinhos, você que tá aí do outro lado. Claro que a gente tem vídeos aí. Posso chamar os vídeos, diretor? Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, tá mandando muitos recados pelo nosso WhatsApp 991537959. E tem gente mandando beijo pra mãe, pra pai, pra mãe, pra namorada, pras irmãs, todo mundo pedindo beijinho aí e mandando. Olha só. Quero mandar um beijo pra Aldilene, minha mãe, linda, maravilhosa, meu tudo, meu viver, que ela é a pessoa mais especial da minha vida. Te amo, mãe. Beijo. Oi, vim aqui parabenizar todas as mulheres, principalmente eu, a minha punhada Débora, a dona Regina, Flavinha e pra todos vocês que estiverem assistindo agora em tempo. Vim aqui desejar um feliz dia das mulheres, que nós, todas as mulheres, somos guerreiras, trabalhadeiras. Então nós merecemos esse dia hoje especial para nós. Oi, Márcia. Boa tarde. Um beijo pra minha avó. Ela é muito querida comigo. Um beijo, vó olhinho. E tô assistindo o seu programa, mas você sempre, todo dia. Um grande beijo pra você, que ainda me dá boa tarde, coisa mais show de bola. Ainda são 11h43, mas já recebo o seu boa tarde com todo carinho. Um grande beijo pra todo mundo que tá participando hoje desse programa, que é especial. 11h43 e hoje é o clube da Luluzinha no programa, viu? Hoje não tem frete, o frete tá em casa assistindo a gente. Quem tá hoje aí substituindo o frete é a Priscila Gama, que tá trazendo as ações públicas nesse Dia da Mulher. Inclusive falando sobre os exames, falando sobre tudo que tá acontecendo nesse dia tão especial pra mulherada, viu, Priscila? Pode falar. Pois é, Márcia. Nesse momento nós estamos dentro da unidade móvel, da carreta da mulher. Aqui nessa sala é onde é realizada, realizados os exames de ultrassonografia. Aqui dentro toda uma estrutura foi montada. Nesse lugar aqui, por exemplo, é a recepção onde as mulheres aguardam, né, pra realização dos exames. Aqui nessa outra sala está sendo realizado um exame de mamografia. E também tem a dona Maria Antônia, que já tá aguardando, que ela vai ser a próxima, né, a ser atendida. Dona Maria, o que que lhe traz aqui na carreta da mulher? Qual é o exame que a senhora achou aí como prioridade, né, e aproveitou também esse dia pra realizar logo? Olha, vários exames, né, porque, na verdade, eu não vim tanto pra fazer mamografia, né, fazia um outro exame, né, mas como eu não peguei a senha, porque eu cheguei, não cheguei muito cedo no horário de pegar também, né, mas vale a pena, né, porque é mais facilidade pra gente, né, fazer os exames da gente, né, e eu resolvi ficar pra tarde, né, pra fazer esse exame da mamografia. Vai aproveitar pra fazer a mamografia também? Vai aproveitar, porque é muito importante nós mulheres, né, pra se prevenir, né, de doenças feias, né, de câncer, né, então a gente tem que se prevenir, né. É a primeira vez, é a segunda vez, como que é? Na carreta é a primeira vez, a mamografia. Mas a senhora já realizou esse tipo de exame? Já, muitos anos atrás. Diagnóstico? Por que que tá fazendo agora de novo? Eu tô fazendo pra se prevenir, como eu falei, acabei de falar, né, realmente, né, mas na outra vez que eu fiz, seis anos atrás, não deu nada, graças a Deus, não deu nada, né. Mas eu passei recado para todas as mulheres, né, que é muito importante pra nós mulheres, né, pra se prevenir, né, bem pra cá, Manaus, né, aqui na carreta, aqui na Via Norte, né. Já, pra remediar já quando for tarde demais. É, quando for tarde demais, né, tem que se prevenir, enquanto tem tempo, né. Muito obrigada, dona Maria, pelas informações. Olha, lá dentro da sala, Márcia, tem uma mulher que está realizando o exame de mamografia, William, mas vale ressaltar que tem muitas outras que têm medo de realizar esses exames, né, William. Ou medo do diagnóstico, medo de como é feito o procedimento. Mas por que que é importante priorizar esse tipo de exame? É, com certeza. Eu sei que o Tremo Esporte de Saúde frisa que nós temos que fazer a triagem dessas mulheres. Então, a partir dos 50 anos, nós estamos realizando esses exames sem a solicitação médica, só com identidade CPF. Mas se você tem 40 anos, até 49 anos, pode estar passando, eu sei que a dificuldade de passar com o médico é muito grande, mas pode passar com o seu enfermeiro. Ele pode solicitar essa mamografia pra você de rastreio, dependendo do seu caso de família, do seu histórico familiar. É muito importante realizar esses exames periodicamente, a cada ano ou a cada bianual, né, dois anos, a cada dois anos, pra verificar como está a sua saúde. Tá certo, então. Muito obrigada, William, pelas informações. Márcia, muita mulher já foi atendida aqui, aproximadamente 20 já realizaram aí os exames de mamografia e outras também fizeram ultrassonografia. Aquelas que estiverem interessadas e morarem, né, aqui próximo do Via Norte, aqui na zona norte da capital, pode também vir amanhã. Às 8 da manhã serão disponibilizadas mais de 90 senhas pra realização desses exames. Quem estiver interessado, não só aqui na zona norte, como foi falado no início aí da nossa entrada ao vivo, também no Distrito Industrial, lá no Centro de Compras, no Estúdio 5, e também no pátio da Delegacia da Mulher, esses serviços também estão sendo oferecidos. Então é bom aproveitar a oportunidade e não deixar pra depois esses exames importantes, né, pra saúde da mulher, é claro. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Priscila Gama, que tá lá acompanhando esse dia especial, que é um dia também dedicado e voltado ao cuidado da saúde. É importante dizer que tem exames que devem ser feitos todos os anos. Exame de preventivo, o exame de toque da mama, que tem que ser feito todos os meses, logo depois do período menstrual, porque aí é o tempo que você desincha, né, antes fica muito dolorida, fica inchadinha. Então é preciso tomar esses cuidados e amanhã continua o atendimento. Olha só, minha gente, são 11 horas e 48 minutos e a gente começou o programa hoje trazendo a denúncia da comunidade que vinha lá do Distrito Industrial. Coloca as imagens aqui, diretor, por favor. Olha a situação caótica. E durante os meus comentários aqui, durante a notícia, né, a gente conversando aí do outro lado, eu falei sobre esse impasse que tem a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal. A gente disse que mandou uma notinha perguntando da Semif, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como é que se pode resolver essa situação. E aí a gente disse, ah, tem que acabar com isso e tal, alguém tem que executar o serviço. Para executar o serviço é preciso ter dinheiro. Então a Semif disse para a gente aqui que a SUFRAMA sempre procurou retirar o polo industrial de Manaus da jurisdição da administrativa da Prefeitura de Manaus. Ou seja, nunca consultou o Executivo para tomar decisões relativas à infraestrutura. Isso aqui é meio que uma reclamação da Semif, porque a Semif é que tem que fazer todo esse aparato que a gente sempre traz aqui a denúncia de infraestrutura, organizar o asfalto, fechar os buracos, né. E ela diz aqui que os recursos são da ordem de 100 milhões de reais para poder reparar todas as ruas ali do Distrito Industrial de Manaus. E que a Prefeitura diz que, se for feita essa parceria e ele receber esse recurso, obviamente que a Prefeitura não vai se opor em realizar esse serviço. Tanto que já foi, já houve essa parceria da SUFRAMA com o Governo do Estado em outro momento e com a CIEAM. Então a Prefeitura vem dizendo que não pode arcar, óbvio, com essa responsabilidade financeira, mas se propõe a executar o serviço desde que o Governo Federal envie os recursos para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo possa reverter esses recursos para fazer o atendimento do Polo Industrial de Manaus. E isso é para ontem, isso não é para amanhã, nem para semana que vem, é para ontem. A gente não pode ver as pessoas correndo risco de se ferir, vendo seus veículos quebrando, os ônibus. Olha só esse ônibus, esse momento que ele passa. Olha só, ninguém pode conviver com isso mais. É preciso que a SUFRAMA requestione isso junto ao Governo Federal. É preciso que a SUFRAMA brigue por causa disso no Governo Federal para que se corrija isso aqui. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que os outros poloindustriais de outras cidades não estão desse jeito. 11 horas e 50 minutinhos, você que está aí do outro lado. Vamos lá trazer informações sobre a nossa política aqui estadual. O TRE do Amazonas adiou para quarta-feira a decisão sobre os embargos de declaração que interpôs a defesa de José Melo e Henrique Oliveira. Eles tentam esclarecer alguns pontos obscuros, omissos ou contraditórios na sentença que caçou o mandato. O julgamento durou mais de cinco horas ontem e foi adiado. É o que a gente acompanha agora. Coloca na tela. Foram mais de cinco horas de julgamento. Os advogados de defesa apresentaram cinco embargos de declaração que apontavam falhas no processo. Eles questionaram alguns elementos presentes no acórdão, a decisão final do TRE. Um deles foi a retirada do nome do coronel Dan Câmara dos Autos. Na época, ele era encarregado de eventos da Copa. Outro questionamento feito foi o fato da operação policial e do processo terem sido gerados a partir de uma denúncia anônima. Numa operação policial em que houve uma prisão de duas pessoas, em que havia de 50 a 70 pessoas em volta, segundo o depoimento dos próximos policiais, nenhuma pessoa foi identificada. Quer dizer, como se pode fazer um ato de tanta relevância no meio de tanta gente e nem se identificar quem estava em volta? A acusação rebateu dizendo que os questionamentos deveriam ter sido feitos antes do julgamento do pedido de cassação, há pouco mais de um mês. Houve um momento para discutir isso no processo, que é o momento do julgamento. Esse momento é o momento dos embargos, que serve exclusivamente para cuidar de omissões, obscuridades e contradições. O Ministério Público Eleitoral entendeu que os embargos eram improcedentes. O senhor identificado como Dan Cameron, se estivesse no polo passivo, deveria ser excluído. O relator Francisco Marques comentou um a um os argumentos apresentados durante mais de duas horas. Ele votou por manter a cassação e também julgou improcedentes os cinco embargos de declaração. Cassação do diploma. Utilização de empresa laranja para recebimento de um milhão de reais. Dois magistrados também votaram a favor da cassação. Já a juíza Marília Gugel pediu vistas do processo. O julgamento foi suspenso e será retomado na quarta-feira. A expectativa está em torno da permanência do governador José Mello no cargo. Se o Tribunal Regional Eleitoral entender que ele continua, os advogados de acusação devem entrar na justiça com uma ação para que ele seja cassado. E os advogados de defesa já adiantaram que se isso acontecer, eles entram com uma medida cautelar para que o governador continue no cargo até que o último recurso seja julgado em Brasília. José Mello foi acusado de participar de um esquema de compra de votos e de uso irregular da polícia militar na campanha eleitoral de 2014. O governador e o vice Henrique Oliveira também são denunciados pelo contrato de um milhão de reais firmado para monitorar eventos na Copa do Mundo. Olha só, gente, é importante dizer para você que tem do outro lado que todas as vezes que o Poder Judiciário, por meio do juiz, né, ou por meio ali do nosso Tribunal de Justiça, que é um colegiado, né, é um conjunto de desembargadores que emitem um acórdão. O acórdão é, eles estão de acordo com aquela sentença, né, que vai ser proferida ali e eles acabam decidindo ou por votação ou por unanimidade. Ou é votação por maioria ou votação por unanimidade, mas é uma decisão colegiada, né, e foi isso que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral. Agora, dessa decisão dos nossos tribunais estaduais, cabe recurso, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, que é aquele que fica lá em Brasília. E essa decisão, que é exarada aí, né, que é emitida pelos nossos desembargadores, no caso aqui do Tribunal Regional Eleitoral, são desembargadores nomeados por bienios, que acabam respondendo pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, cabe o chamado aí efeito suspensivo, ou seja, suspende o efeito daquele acórdão até que a decisão seja final. Era isso que a nossa repórter Marquinhos Pereira estava dizendo, aqui na passagem dela, explicando que, caso esse efeito suspensivo não seja concedido, o pessoal lá do nosso governador, a defesa do governador José Melo, vai entrar com uma medida cautelar para se manter. Não dá para uma coisa que está em decisão, em discussão, tira o governador do cargo e fica o Estado como, né, isso aí tem que se resolver realmente, e é preciso que, nesse momento aí, decisões serenas e decisões que convirjam para o bem, convirjam para o bem comum, né, que sejam ali para o bem comum e para a democracia seja tomada, e não só efeito político. 11 horas e 55 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem muita mensagem linda ainda para circular aqui no nosso programa da comunidade, 991537959, nesse Dia Internacional da Mulher, muita gente mandando o seu recado pelo nosso WhatsApp. Você fica com eles, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente está de volta. Coloca aí para eu ver. Feliz dia das mulheres! Vim desejar aí um feliz dia das mulheres, para todas as mulheres, né, em especial para minha mãe, Edneza, para minha esposa também, a Márcia, que está no trabalho a essa hora. Um beijo para elas, um feliz dia das mulheres. Um beijo para todas as mulheres do nosso Amazonas. E aí, mulheres, vim desejar parabéns para todas as mulheres desse mundo, para minha mãe, para minhas irmãs, para todas as mulheres, que Deus me abençoar a cada um. Amém e fico com Deus. Eu quero desejar feliz dia das mulheres, para todas as mulheres guerreiras, batalhadoras, corajosas. Que Deus proteja cada um de nós, que nós merece. Nós somos guerreiras, batalhadoras, corajosas e para todas as mulheres. Olá, bom dia! Feliz dia das mulheres, para todas as mulheres e minhas irmãs. Vim, através desse vídeo, parabenizar todas as mulheres que fazem parte da minha vida. Em especial, a minha genitora, a minha mãe, Gervanete, a minha esposa, que é muito linda, Ligiane Fontes, e a minha filha também, que faz parte da minha vida, a Blenda Raíssa, que neste momento se encontra estudando no Colégio Estadual IEA. E, em especial, também as minhas irmãs, Câmara e Jamilio Fontes, lembrando. E a você, apresentadora do programa, que parabéns pelo seu dia também, né? Vocês fazem parte das nossas vidas. O que seria de nós, homens, se não fossem vocês, tá? Um abraço. Beijo! Tchau!